Olha aqui ó, nossa cara, que viagem ao tempo hein, olha que legal Rei Leão, olha que demais Fala galera, beleza? Eu sou o Bianconi e no vídeo de hoje nós estamos chegando aqui em um lugar muito legal que é uma feira de colecionismo, é a primeira feira de colecionismo que acontece aqui na cidade de Botucatu e a gente veio conferir de perto todos os itens que estão à venda olha aí, o Manu tá aqui, o João, a Jéssica, todo mundo curioso pra saber o que rola nessa feira afinal de contas nós estamos acostumados com feira mágica, né? onde os mágicos vendem outros produtos de mágicos para outros mágicos lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva bora descobrir o que tem nessa feira? Olha aí João, tá cheio hein, caraca, olha que demais olha isso, que demais hein, parece muito evento de mágicos, olha, olha que demais olha João essas notas, a gente vai dar uma xeretada aqui, bom dia hoje eu tô gravando, olha, o João, eu quero agradecer, eu sou o João Ricardo Pulpo sou expositor e organizador junto com meu parceiro Mauro, agradecer Botucatu e todas as pessoas aqui da região que puderam ajudar na divulgação e na presença eu sei que você tem muita coisa legal aqui, olha, tô te mostrando o teu parceiro aí, olha tem muita coisa legal, mostra pra gente um item que você fala assim, olha, esse item aqui me lembra a minha infância você tem algum aí ou não? rapaz, aqui é o que mais tem, é o que mais tem, né? é o que mais tem, é verdade, olha aí, olha vou dar um exemplo aqui, não é da minha infância olha isso, olha essa câmera essa é uma máquina fotográfica, Zeiss, alemã interessante dela, é da década de 40, ela é do ano de 1948 eu sou depois disso, tá? entendi mas é que eu trabalhei muito com máquina fotográfica entendi sou jornalista e eu acabei trabalhando muito com máquina e essa máquina, ela usava o filme aqui, que algumas pessoas ainda conhecem e ela é a primeira máquina compacta a usar esse tipo de filme então ela veio depois da segunda guerra e funciona até hoje que demais eu vou mais longe, quando nós casamos em 1968, nós usamos aquela máquina ali olha lá, como que é teu nome? Oscar olha lá, o seu Oscar falando que no casamento dele foi utilizado em 1968 foi utilizada essa câmera aqui, olha você queria coisa velha aqui, olha pra nós o legal de tudo isso são as histórias, né? e as lembranças, né? é verdade olha que demais eu tenho, viu, eu tenho muitas moedas também, que era do Vodela, do meu pai faz demais, hein? você tem documentos olha que legal já vai mesmo? agora vai? olha documentos antigos, como que era a parte financeira do mundo, né? olha que legal, hein? são todos documentos oficiais e originais? isso olha que legal, hein? isso aqui é um álbum de figurinhas antigos nossa, que legal olha isso, como era a figurinha isso aqui eram cards que eram distribuídos por um jornal italiano que existe até hoje, no início do século que demais, hein? olha, olha que demais essas peças, elas parecem umas moedas que eu utilizo pra mágica, olha que demais, hein? mas é uma medalha um pouco mesmo uma medalha? olha, essa aqui é muito parecida com uma moeda americana que eu utilizo, olha e é pesada, hein? são pesadas e aí, Manu? Manu? encontrou alguma coisa legal aí? olha essas notas de dinheiro, hein? olha como eram as notas do Brasil olha isso olha que demais vamos dar uma olhada aqui, olha olha, não são itens caros, olha, 3 reais o papo de 2018 custa 1 real 1 real? sério? você viu aqui, ó Pokémon? é só de cards essa parte posso olhar aqui, amigo? pode, fica à vontade coloca aqui, ó segura aqui, João fica mais fácil aonde? ah, ok, obrigado, hein? olha aí, galera só cards de Pokémon, João olha o Pikachu vamos ver aqui, ó olha aí, ó eu tenho 3 olha que demais, hein? eu tenho 4 Pikachu eu tenho uma pasta assim onde eu coleciono cartões telefônicos olha, João são muitos, hein? olha que demais eu não conheço muito olha isso, que legal, hein? olha, são muitos modelos, né? olha, aqui tem o preço, olha que lindo entendi porque quanto a card for mais rara mais ela vai valer entendi quanto mais rara, mais caro mas, ó bom, pessoal, chegamos aqui no estande do Rogério Rogério, você é da onde, Rogério? Rogério, São Paulo São Paulo, hein? olha aí, Rogério e traz um monte de coisa legal, hein, Manu? olha isso não parece aqueles baús viu? não parece aqueles baús do tesouro dos piratas olha isso tanto de moeda tem moeda de ouro tem moeda de prata não parece o baú do tesouro dos piratas, Manu? olha isso é muita moeda oi, João olha que bonito é o que é? isso aqui é uma ficha argentina ah, uma ficha argentina? que eles usam pra fazer no curso de televisão ah, deve ser nas... eu esqueci o nome lá umas vinícolas, né? olha que demais, hein olha tem fichas olha as fichas, João eu não sei se essas fichas sistema telebras isso aqui era pra gente usar o telefone antigamente olha que legal, hein? olha olha que pequenas essas eu gosto muito dessas aqui olha as cédulas do Brasil as cédulas antigas olha que demais elas lembram... oh, João, não parece o dólar isso aqui olhando assim? parece dólar parece dólar, né? olha o Gelix é Gelix ou Gelux? acho que é Gelix, né? se você se lembra deixa nos comentários aí, olha olha quantos esse aqui é do Kinder Ovo, olha os jogadores em formato de miniatura eles são jogadores é tipo uns cabeçudinhos esse daí? essas moedas aqui, ó elas foram lançadas na Copa da Argentina sério? é, elas foram lançadas pela Casa da Moeda Argentina mesmo são moedas originais que nunca foram utilizadas olha aqui, ó Argentina em 1978 olha que legal, hein? então tem coisa de 2020? tem tem olha a Jéssica até a Jéssica tá olhando aí, ó tem muita coisa legal e aqui, olha tem vários pacotes de figurinhas da Copa do Mundo e vários outros personagens, né, João? pacotinho de... olha a pacotinho de figurinha da Copa do Mundo da Rússia 2018 olha da Panini, original, hein? também tem outros pacotinhos aqui, olha olha essa figurinha da Panini a Gol olha o que será que tem aqui? deve ser foto de avião, eu acho olha esses cards raros da Marta e também tem do Pelé olha que demais, hein? olha aí, pessoal agora cheguei aqui na banca no stand do seu Fernando tudo bom, seu Fernando? tudo bem, bom dia ele disse que tem um item muito raro aí, ó é, isso aqui é um componente que é na máquina de costura e a data é de 1964 olha isso, que demais caraca que demais olha, da Singer ainda tá na caixa máquina de costura o senhor sabe que eu sou eu sou um faiate ah, é? em termos de costura mas nunca tinha visto essa peça, hein? olha que sensacional e a que encaixa eu não entendo muito mas a que encaixa pra você fazer os trabalhos olha que sensacional tem quatro elementos bom, eu tô conseguindo identificar que lá no fundo é um pezinho tá? agora essa parte aqui eu não tô sabendo identificar o que que é mas é muito diferente, hein? é muito legal e o mais legal de tudo é a data posso ver? pode olha aqui, pessoal 15 de abril de 1964 que legal, seu Fernando que item raro, né? é, esse é um dos antigos que eu tenho quanto custa uma peça dessa? essa eu vendo é 120 não é caro, né? não, não é pela data, não acessível, né? que demais também tem uma outra uma caixa de jacarandá jacarandá madeira boa, né? é, olha aí olha isso, com perfeição essa é da época de 1960 60 esse tipo de madeira é uma madeira que dura mais de 100 anos, né? isso e eu utilizava pra minha jogo de botões ah, jogo de botões? é nossa, que demais, hein? olha que legal esse item existe um albinho como se fosse uma pastinha pra colocar moedas que demais, né? olha isso, mano que legal é um álbum pra moedas olha, uma pastinha pra colocar a coleção de moedas aqui no caso das olimpíadas olha que demais, hein? nossa isso aqui fez parte da minha infância, hein? isso aqui não devia sair de moda nunca, né? eu tinha uma que aqui era verde e preto ainda quanto custa uma caneta dessa? 10 reais olha que demais 10 reais escreve ela ah, não acredito olha que demais esse item olha, mano, vem aqui pra eu te mostrar João, vem aqui olha aqui, ó essa caneta aqui, ó ela tem duas pontas aqui, ó no vermelho desce a ponta vermelha ela escreve em vermelho aí aqui, ó você puxa o azul ela troca de ponta, ó olha lá desce a ponta azul e escreve em azul que incrível muita coisa, olha tem itens aqui é o original e ainda tem os colantes dentro elas não foram utilizadas e tem o... olha, nossa os disquetes disquetes com etiqueta com etiqueta caraca, olha isso aqui, ó a criançada nem sabe o que é isso, ó eu ainda peguei essa época olha aí, já tem dois clientes aqui, olha a banca do Sérgio, olha aí, ó e aí, pessoal, tudo bem? tem muita coisa legal aqui vamos ver quem é corintiana, hein? ixi vamos lá, então, ó escolhe um carrinho que você mais gostou daí eu não acredito você escolhe um também eu não acredito, hein? que você mais gostou olha isso que demais, hein? é aquele que você mais gostar, hein? nossa, olha quanta coisa legal tem aqui na banca do Sérgio, hein? olha, catálogo em cinquotérias de selos olha que demais, hein, jo? é, tá todo mundo na dúvida qual carrinho escolher, ó olha aqui, ó vamos mostrar aqui, ó Sérgio Lanzoni é isso mesmo, ó tem a rede social do Sérgio aqui também, ó vou mostrar aqui, ó tem Instagram boa tem o WhatsApp também que cidade você é, Sérgio? eu sou de São Paulo, capital trabalho com selos, moedas e células do Brasil e do exterior olha que demais, hein? olha aqui cada selo bonito, hein? tem selo da Copa do Mundo, ó? tem, tem selo da Copa do Mundo, ó tem, tem selo da Copa do Mundo, ó tem, copa do Mundo, ó pode ir pra mão, tá? olha aí, olha aqui demais, galera caralho esse do Rio 2016 olimpíadas, olha lá ele pega bem cuidado, ó com a pinça olha aqui demais, hein? é raro mais um das olimpíadas aqui olimpíadas olha esse da Willis Shakespeare ó Sérgio, ainda se utiliza selo pra correspondência ou só pra coleção hoje? então, hoje se utiliza muito mais pra coleção do que pra correspondência todo mundo usa muito mais o WhatsApp, o e-mail, então a correspondência deu uma boa caída mas os colecionadores ainda existem, então os selos não são pra coleção que demais, hein? olha isso quando a gente vem num lugar como esse a vontade de comprar muita coisa e principalmente de modo aleatório porque é tudo muito legal, olha olha que demais essas medalhas de futebol, olha aparecem moedas olha grupo C e vem Brasil olha esse grupo aqui, ó futebol 2022 olha grupo que estava no Brasil eu tive esse CD do BDIS, olha eu tive esse CD aqui, olha na época que o CD era a sensação do momento legal aqui que envolve todas as idades, olha só o pessoal conferindo as moedas olha o João também, olha por todos os lados o pessoal conferindo itens e aqui você pode comprar ou você pode trazer algo para eles comprarem também lembrando que só pode vender para quem tem stand e o João escolheu um card, né João? Qual card você escolheu aí? é raro esse ou não? não, mas é legal né? o João gostou desse card, vai pagar quanto que é o card? dois reais mandamos dois reais paga aí João, olha aí olha o João fazendo negócio aqui no evento de colecionismo, hein? boa e o Manu, olha o Manu, olha é muito legal, tem muita coisa legal olha esse disco do Legião Urbana, hein? caraca, tem Ferrari olha a primeira vez que eu vejo uma limousine de brinquedo olha que demais tem Ferrari, tem o Porsche olha o Manu já chegou, já sentando aí, ó cuidado, hein? olha, tem miniaturas eu cheguei a colecionar esses carros do Ayrton Senna, olha lendas do automobilismo olha o tamanho desse carro de corrida é? olha que demais, hein? olha tem os caracolinhos da Copa do Mundo olha, tem vários ali da seleção brasileira olha João, os álbuns de figurinhas ali, da Amazônia eu quero eu posso te comprar vai ser álbum ou não? nossa, é isso aí esse álbum é esse álbum é as figurinhas 3 completos e 1 semi completos tem a Amazônia só que João as figurinhas vinham nos chicletes olha tem do Rei Leão nossa, eu bati muito bapho na escola figurinha do Rei Leão com cuidado, hein? como abriu o álbum, com muito cuidado você é de onde, irmão? sou de Campinas de Campinas, olha aí, ó olha João as figurinhas elas vinham nos chicletes aqui a Amazônia então são os animais que vivem lá na Amazônia como cobra, bichos olha aqui vamos olhar aqui, ó nossa, olha a gente batia bapho na escola com essas figurinhas aqui, olha essa da Arara Vermelha eu tinha muito tinha Arara Azul vamos ver se tem Arara Azul aqui tinha Arara Canindé olha, dos índios nossa, eu lembro perfeitamente de cada figurinha quanto vale um álbum desse, Bruno? 150 reais 150, não é caro, né? é que na verdade a gente compra no precinho então deixa a venda no precinho também olha que demais, hein? olha do Rei Leão e eu bati muito bapho com essa figurinha aqui, Manu o que mais tem aqui? olha fundo do mar olha aqui, ó nossa cara, que viagem olha o tempo, hein? olha que legal o Rei Leão olha que demais olha que incrível olha que incrível olha isso olha o ônibus olha que legal olha que legal esse álbum olha a nota de nota de é linda olha o Rea essa nota de um Rea olha? nota de một Réa o levinha peraástico olha 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 essa aqui quadrada, não é, Manu? não, é pesada medalha, né? ó Year um called um co, pound olha isso olha, que os selos as pessoas utilizavam para correspondência antigamente Hoje não é tão utilizado, mas as pessoas colecionam, parece que tem o formato do Brasil, né, Brasil 2004, olha, tem fichário, eu acredito, porta moedas, olha que demais, tem álbuns aqui, olha Manu, para moedas americanas, aqui seria para euro, olha que demais, tem muita coisa legal, hein, olha, as moedas do plano real, 2022, olha, moeda de 5 centavos, moeda de 10, moeda de 25, moeda de 50, moeda de 1 real, essas são as moedas que estão circulando pelo Brasil atualmente, né Manu, agora tem muitas moedas, olha, de Israel, olha os países, Islândia, Islândia, coloca que tem um saquinho aqui, olha, coloca que está comprando, olha, está filmando, hein, o João também pegou uma, tá, o João finalizando as compras, o Manu também, cadê o seu carrinho, Manu, que você comprou? Deixa eu ver, Manu, olha aqui, que lindo, gostou? Valeu, obrigado, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, conhecendo e curtindo a feira de colecionismo aqui na cidade de Botucatu, que evento legal, hein, O João e o Manu compraram vários itens, né, João? O João comprou card do Pokémon, card de vários personagens, né? O Manu comprou um carrinho bem legal, amarelo de ferro, também comprou moeda rara, muito legal, hein? Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o teu like. A gente se vê no próximo vídeo, tchau! Isso aí, fui!